o pessoal tudo bem hoje vamos fazer uma coisa diferente aqui nosso canal certo e reciclando essa latinha de café se você não tiver essa lata pode ser qualquer outra lata que esteja em casa vou tirar aqui essa tampa e tirar esse rótulo e vou limpar toda ela então já limpei então esse vasinho aqui vai servir para a gente estar plantando nova suculenta cacto mas não esqueçam também de fazer o furo de drenagem em baixo tá bom pessoal então vamos pegar essa massa aqui essa dura epóxi que todo mundo sabe qual é mistura uma com a outra para a gente começar a trabalhar neste vasinho dessa latinha e fica muito bonito eu vi essa ideia foi no canal de uma moça aqui no no youtube certo gostei e o que é bonito realmente é para a gente passar para frente já fiz aqui a bolinha aqui já está com plástico aí eu vou colocar um outro plástico desse aqui em cima para a gente estirar essa massinha aí eu não tenho rolo vou passar com esse vidrinho aqui desodorante estirar essa massa aqui quando você estirar vai ficar assim ó tá bom e aqui vamos fazer portinha janelinha e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto